Este coco é de roda O outro canta um tema, o outro uma canção O outro canta um quadrão, o outro canta um beiramba E se for pra gente samba é pra bater pra mão de mão Este coco é de roda É de São João Este coco é de roda É de São João Este coco é de roda É de São João E se for pra gente samba é pra bater pra mão de mão Mas esse o violeiro quando tá tocando Olha ele pegar afinando o seu violão Quando canta uma canção Não faz as meninas chorar E se for pra gente samba é pra bater pra mão de mão Este coco é de roda É de São João Este coco é de roda É de São João Este coco é de roda É de São João E se for pra gente samba é pra bater pra mão de mão O agricultor O agricultor que tá logo Terezinha Vamos guisar a galinha Vamos matar o capão Bota fogo no balão Pra subir no ar E se for pra gente samba é pra bater pra mão de mão Este coco é de roda É de São João Este coco é de roda É de São João E se for pra gente samba é pra bater pra mão de mão Vai até de madrugada aquela animação Um toca no violão Outro balança um ganda E se for pra gente samba é pra bater pra mão de mão Este coco é de roda É de São João Este coco é de roda É de São João E se for pra gente samba é pra bater pra mão de mão Vai ver se o fazendeiro do interior Vai chamar logo o beija-flor pra o seu salão E o chinó de prontidão Pra com beija-flor cantar E se for pra gente samba é pra bater pra mão de mão Este coco é de roda É de São João Este coco é de roda É de São João Este coco é de roda É de São João E se for pra gente samba é pra bater pra mão de mão Olha a dança, se acaba na madrugada A turma embriagada, corte no salão O velho pega um facão e obriga o cavalo a limpar E se for pra gente sambar é pra bater palma de mão Este foco é de roda, é de São João Este foco é de roda, é de São João Este foco é de roda, é de São João E se for pra gente sambar é pra bater palma de mão Pode ver se um cavaleiro agarra seu bem Pode dizer hoje aqui ninguém desanima não Vamos tomar o cartão, deixa a barra clarear E se for pra gente sambar é pra bater palma de mão Este foco é de roda, é de São João Este foco é de roda, é de São João Este foco é de roda, é de São João E se for pra gente sambar é pra bater palma de mão Uma menina na fogueira atrás do milho atado Outra milho cozinhado em um caldeirão Outra cai um foguetão, mandaram o chinó soltar E se for pra gente sambar é pra bater palma de mão Este foco é de roda, é de São João Este foco é de roda, é de São João Esse pouco é de roda, é de São João E se for pra gente sambar, é pra bater palma de mão Olha esse cantador batendo pandeiro E as moças lá no terreiro soltando balão Fazendo adivinhação, pra ver com quem vai casar Esse pouco é de roda, é de São João Esse pouco é de roda, é de São João Esse pouco é de roda, é de São João E se for pra gente sambar, é pra bater palma de mão Esse pouco é de roda, é de São João Esse pouco é de roda, é de São João E se for pra gente sambar, é pra bater palma de mão